O segundo pelotão da Polícia Militar de Chopinzinho está lançando a campanha Natal Verdadeiro, qual tem por finalidade arrecadar doações e posteriormente serão repassados para crianças, famílias carentes do município. O soldado GCL é a coordenadora desse projeto. Soldado, como que vai funcionar essa campanha que a Polícia Militar aqui de Chopinzinho está lançando? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Então, essa campanha deu início ontem, dia 26. E ela vai até dia 20 de dezembro. Qual que é o intuito dessa campanha? A arrecadação de alimentos não perecíveis para a montagem de cestas básicas para as famílias carentes do município. Como vai ser feita a distribuição? Primeiramente, vamos fazer arrecadação, ver quanto de alimento nós conseguimos, quantas cestas nós conseguimos montar. E daí sim vai ser feito um levantamento. Já está sendo feito o levantamento pelos policiais, tanto nas ocorrências que são atendidas, ou através do pessoal da saúde, que também estão direto aí nas residências. GCL, e os pontos de arrecadação? Aonde esses alimentos poderão ser deixados? Tanto no segundo pelotão da Polícia Militar aqui de Chopinzinho, que é na rua Coronel Santiago Dantas, 689 aqui no centro, quanto na Rádio Chopinzinho, no supermercado Sense, no supermercado Mercosul. E também na Vila São Francisco, lá na Quitanga. Os locais ainda abrirão outros locais, no caso de arrecadação. Conforme vai passando os dias e a gente poder ir conversando aí com os comerciantes. A arrecadação é somente alimentos não perecíveis? Somente alimentos não perecíveis, mas nada impede aí dos doadores estar doando brinquedos também, porque muitas famílias que nós vamos estar levando os alimentos também têm crianças. É importante que as pessoas que estão nos acompanhando participem desta campanha, doando, fazendo a sua parte também, né? Nós fazemos diversas ações, né? Temos bastante apoio, tanto da população, quanto do comércio, quanto da imprensa, nas nossas campanhas. A gente já agradece por todas as outras campanhas que nós solicitamos e o pessoal sempre de bom agrado ajudou, né? Compartilhou tanto alimentos quanto chocolate, brinquedos que já foram arrecadados anteriormente. E a gente pede colaboração novamente, né? Tá certo. Obrigado, soldado GCL, e parabéns pela iniciativa da Polícia Militar aqui de Chopinzinho. Nós que agradecemos aí o apoio da imprensa. Para quem estiver nos acompanhando, quiser fazer a sua parte, participar desta campanha de arrecadação de alimentos, pode trazer aqui no Pelotão da Polícia Militar de Chopinzinho, ou então também deixar na portaria da Rádio Chopinzinho.